Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Como quando eu falei, acelera, você acelera, você está na reta, pode acelerar O importante é estar na curva, você acelera na curva e quando você vai voltar à direita, abre um pouco mais Ok Aqui atrás está muito largo Uhum Esquerra Agora aqui vamos à esquerda? Não, não, aqui, 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 aqui Agora é esquerda Então eu encontro a mão Ok Agora aqui vamos à esquerda Tem a impressão que a direção é pesada, é leve também, cara O que? A direção Sim É Está parecida Quando eu falei, pisa em fundo, você pisa tudo Tudo, ok Então assim, se você pisar devagar, ele não responde tudo de boa Ok Ok Agora Vamos lá Vamos lá Tá Abra aqui Mais devagar Para você levantar Agora você levanta Depois Tem outra letra Eu tive o carro turbo Eu tive o carro turbo já, cara Esse aqui tinha medo demais de andar comigo Já vai estar diferente Não, mas é porque É porque a segurança toda completa junta, né Pronto Vamos passar para dar uma vez fechada ali, ó É Dá para ver a resposta Que é hora Vai lá Está vendo Na cama Estamos Beleza Beleza E O que é isso? Tem até essa galáxia na estrada, não deve ter nem graça de andar na estrada O cara pegar a estrada, dependendo da situação que o cara pegar, não pode nem andar, na verdade É um lindo, mas dá pra andar E agora vamos ver Se vocês não tem carnais Não, uma bola Depois a... Não, uma bola Pode pisar a saca Agora, diretório, vamos na primeira direita Dá pra mais a curva Assim Tempo de resposta é exagerado Tempo de resposta tanto quanto de frenagem também Se assusta, né? Também no tamanho dos discos Ele acelera, ele para 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.